Deus único e soberano, Deus glorioso Criador de todas as coisas, Criador de todos os espíritos Criador da eternidade, Criador da vida e da morte Porque Tu tens poder sobre tudo e sobre todos, ó Deus Tu és o Criador de todas as coisas Quer visíveis, quer invisíveis Porque Tu és Senhor absoluto de terra, céu, mar e eternidade Nenhuma folha cai sem Tua ordem, nenhum cabelo se torna branco ou preto Tu és absoluto, ó Deus Ninguém nasce, ninguém morre se Tu não determinares Por isso, ó Deus, nós confiamos que aquilo que o Senhor nos ordena Aquilo que o Senhor proclama, isto subsiste de eternidade a eternidade O planeta, Senhor, o universo gira no meio do nada Porque Tu és o sustentador de todas as coisas Assim as nossas vidas, assim as ordens que o Senhor nos dá Quer com bases ou sem bases, o Senhor é o sustentador de todas as coisas Por isso, nesta manhã, nos faze descer ao conhecimento profundo, ó Deus Para que o Teu nome seja glorificado em nossas atitudes de fé e condutas cristãs Instrui-nos e abençoa-nos nesta manhã, nós que aqui estamos E os que estão distantes, ó Deus, que marcaram um compromisso com este horário Diante do computador, que a Tua graça, que já é superabundante sobre nós Sobre eles também o seja, ó Deus E o Teu nome santo seja glorificado E esta graça e esta glória Que neste momento nos acolhe, ó Deus Assim seja com todos aqueles cujo coração estão voltados para Ti Abençoa-nos, pois sem Ti nada podemos fazer Em nome de Jesus, Amém Irmãos, hoje Nós queremos ver Baseados em Êxodo No capítulo 3 Êxodo no capítulo 3 Nós queremos meditar Sobre A manifestação de Deus A quem Deus se manifesta Deus pode manifestar-se Diretamente da eternidade a um homem Diretamente Nós entendemos que não Que é necessário que alguma coisa aconteça antes Por que Deus Que ama tanto a humanidade Enviou o Seu Filho Para tudo aquilo E teve que padecer todo aquele sofrimento De ver o Seu Filho na cruz Né? Deus teve que padecer tudo aquilo Se Ele poderia criar outro caminho Tipo Se Ele poderia resplandecer Ele não vai resplandecer No Monte das Oliveiras? Não vai Todo o olho não verá Sim Não é isso que diz a Bíblia? Não é isso que nós sabemos que vai acontecer? Que Deus vai se manifestar De uma maneira gloriosa E No Monte das Oliveiras Vai resplandecer a sua glória Para todo mundo Como a Bíblia diz Todo o olho verá Eu pergunto Se Deus está tão preocupado em salvar a humanidade Ele não poderia ter isentado-se a si mesmo Deste sacrifício De ver o Seu Filho na cruz Ele não poderia Essa glória Que Ele está planejando mostrar Ele não poderia ter feito isso antes? Ele não poderia ter feito isso antes? Poderia? Ora, Ele é Deus Não há nada que Ele não possa fazer E eu pergunto Se Deus se tivesse manifestado Na vinda de Cristo Ao invés de nascer em uma manjedoura Se Ele tivesse se manifestado Com a glória que Ele virá agora Neste século se manifestar No Monte das Oliveiras O que que você acha? Que haveria um impacto maior ou não? Você acha que mais pessoas se converteriam ou não? O que que nós pensamos? Se Jesus se manifestar hoje No Monte das Oliveiras Com toda aquela glória que a Bíblia diz Isso é um impacto maior Do que Ele ter nascido como uma criança Numa manjedoura E pregado como um homem comum entre nós Não seria uma manifestação Pelo menos aos nossos olhos maior Mas na verdade o que que acontece? Até essa manifestação lá no Monte das Oliveiras Ela não vai ser do nada Primeiro está sendo construído sobre a terra Uma base Para que isto Aconteça Para que Para que Jesus Cristo se manifeste No Monte das Oliveiras É necessário construir uma base E cá entre nós O papel da geração Jesus Cristo Nessa base É fundamental É único É imprescindível Nós a voz da restauração É que estamos construindo esta base Para Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras Quando o Senhor Jesus veio na manjedoura Né? Nem uma criancinha na manjedoura Existia Existia Uma outra base Para isso O que que eu chamo de base? Base eu chamo de Conhecimento É entendimento E revelação É isso que eu estou chamando de base Quando Jesus se manifestou Numa manjedoura Não estava escrito Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu E o principado Governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz A base estava lá No antigo testamento Para que Jesus se manifestasse No novo testamento Esta era a base Então Jesus nascer numa manjedoura Não é um fato que ocorre do nada Não é um fato que acontece De ponto algum De detalhe algum Ah Jesus Tum Nasceu na manjedoura Não Deus vem estruturando E demorou Alguns milhares de anos Deus vem estruturando A nação de Israel Para poder receber Essa estúpida Revelação De o verbo Se fazer carne E habitar entre nós Os títulos de Jesus As maneiras como a profecia E a fala de Jesus O filho O menino Que nos nasceu Então ele nasceu Entre nós O seu nome O seu nome será Emmanuel É Deus Conosco Deus vem tratando com Israel Para criar uma base Para de maneira que Quando Jesus Se manifestasse Isso para eles Fosse algo Lógico A escritura A escritura diz Eis que a Virgem Conceberá E dará A luz Um filho Tem alguns Historiadores Que colocam Algumas coisas Nos livros Nos livros Que eu andei lendo Que eu achei Realmente fantástico Intrigante Eles contam Histórias Do cenário De Israel Onde existia Comentário Sobre o nascimento De Jesus Coisa que a Bíblia Não fala Comentário Sobre o nascimento De Jesus Que ele teria Nascido De uma virgem Então veja bem Embora os escribas E fariseus Aqueles Ilustres Senhores Guardiões Da lei Não estiveram Preocupados Com isso Então você vê Que tem uma base Quando Jesus Viesse manifestar No monte Das Oliveiras Existirá Para a humanidade Uma base E essa base Será deixada Por nós Voz da restauração Nós temos Trabalhos Ainda a fazer Pela frente Irmão Que o mundo Vai ficar tonto O mundo Vai ficar louco Com vídeos E estudos Que nós ainda Vamos gravar Coisas que nós Ainda vamos fazer Porque nós Precisamos Deixar Uma base Até Pasme o que Deus tem Conosco Precisamos Deixar Uma base Até Para a própria Nação De Israel Porque eles Não tem que Cramar pelo Messias Que vai se Manifestar No monte Das Oliveiras Sim Eu pergunto Eles conhecem O Messias Quem que eles Vão cramar Se você Chamar por um Tigre Vai se manifestar Um leão Se você Chama Jorge A Maria Vem Se você Chama Pedro O João Vem Não Você tem que Chamar o nome Certo Para ter a Manifestação Correta Não é assim Que funciona Então se eles Os israelitas Clamarem A nosso Deus Que Deus Eles tem Condições De clamar A Deus Para que os Israelitas Clamem Jesus Desça No monte Das Oliveiras Nós Teremos Que deixar Lições Para eles Para que eles Entendam Que na hora De clamar Eles terão Que clamar Pelo Deus Do cristianismo Pelo Deus Da voz Da restauração Esse é o nosso Trabalho Jogar Essa base Para Israel E nós já temos Feito isso Muito pouco Isso ainda vai ser Muito intensificado Porque hoje Nossos sites Nossos trabalhos São acessados Jerusalém Tel Aviv E cidades Lá do Oriente Médio Coisa que Deus Não fez com ninguém Tem feito Conosco Porque Somos nós Que estamos No projeto De Deus Um projeto Tão louco Que até os Crentes Não entendem Mas Pouco Importa Se Israel Também não aceitou A pregação De Jesus Ele achou Quem aceitasse Não achou? Assim é a igreja De Jesus Cristo Hoje Quando ela Nega A voz Da restauração Jesus está Encontrando gente Que aceita A voz Da restauração Sempre foi assim Sempre será Então Jesus se manifestou Na manjedoura E existia Uma base Muito sólida Toda profetizada No antigo testamento Que Jesus seria chamado O filho do homem Até a profissão De Jesus As ações De Jesus Tudo estava Profetizado Existia uma base Com esta base As pessoas Deveriam ter Entendimento Vê que Foi Natanael Que foi buscar Filipe Se não me falha A memória Filipe foi buscar Natanael Eram amigos Então Filipe Foi lá buscar Natanael Achamos aquele A respeito De quem? Moisés Falou Ah tá Então por que Que Jesus Se manifestou Para Natanael Para Filipe Por que Que Jesus Se manifestou Para Filipe Porque ele Tinha uma base Dentro dele Achamos Aquele A respeito De quem? Moisés Falou Ele tem Uma base Aí Natanael Mas pode vir Mas pode vir Alguma coisa Boa De Nazaré Ele também Tem uma base Mas nunca Profeta Se levantou De Nazaré Ele tem Uma base Ele não está Discriminando Jesus Ele está Discriminando O fato De que De Nazaré Não tinha Profeta Nunca surgiu Era uma terra Abandonada Que Deus nunca Levantou Profeta E agora Filipe está Dizendo que Logo o Messias De quem Moisés Falou Está vindo De lá De Nazaré Ele tem Uma base Dentro dele Aí quando ele Se aproxima De Jesus Jesus Diz assim Olha Antes que Filipe Te chamasse Eu te vi Debaixo Da figueira Senhor Rei meu Tu és o Rei de Israel Tu és o Deus Por que? Do nada Ele tinha Uma base Dentro dele Para agora Poder receber Esta informação Eu te vi Debaixo Da figueira Será Será que Natanael Não podia imaginar Assim? Não Debaixo da figueira Tanta gente Passava na estrada Muita gente Pode ter me visto Até ele Pode ter me visto Lá debaixo da figueira Qual o problema? Existia Alguma coisa ali Que fez Que fez Natanael Reconhecer Que Jesus Era O rei De Israel Porque ele tinha Tinha uma base Dentro dele E de onde Vinha essa base? Irmão Essa base Pode vir De muitos Caminhos Mas todos Procedem De Deus Ela vem De muitos Caminhos E o nosso Assunto Hoje É justamente A questão Da base Que tem Que estar Dentro De nós Muita gente Diz assim Deus Mostra-me Tua glória Mas não tem Base Você vê que Deus se manifesta Na vida de Natanael Mas ele tinha Base Deus se manifesta Na vida de Filipe Mas ele tinha Alguma base Guardada Dentro dele Deus se manifesta Para Israel Israel Expulsa Jesus Mata Jesus Por que? Porque não tinham Base A base Que eles tinham Era uma base Que não era real Nós temos Por pai Abraão Era só O que eles Tinham Para falar Você não Vê os judeus Mencionando Lei Diante de Jesus Senhor A lei Diz Se tu és Contra A favor A lei A lei A lei Não A única Partezinha Da lei Que eles Vieram Apresentar Diante de Jesus É que uma Mulher Tinha sido Pega Em adultério E a lei Dizia Que apedrejava Só isso Que eles Citaram Não se tem Mais citação Nenhuma de Lei Eles não Tem base Para receber O messias Porém A base Lhes foi Dada Só que Eles Não Aproveitaram Eles não Desenvolveram Esta base Mas eles Receberam Eu sempre Não digo aqui Que quando eu Cheguei na Igreja Batista Lá tinha Quase uns 20 jovens Tinha uns 20 jovens Na Igreja Batista E Bíblia Que nada Era passeio Na sexta Passeio No sábado Era passeio No domingo Era o festival De MPB No feriado Era o Maracanã Era a Praia Era a Piscina Era E eu Era o Palhaço Que isso Cara Um sol Desse Tu vai Fazer o que Vai ler Bíblia Tu tem a Semana toda Para ler Bíblia Não Ao contrário Ninguém tem a Semana toda Para ler Bíblia Chegava um Feriado Final de Semana Eu sempre Fui apaixonado Pela Bíblia Eu queria ler A Bíblia Eu era Criticado Eu era Bobo Chegou uma Hora que Ninguém me Chamava Mas nem Para nada Às vezes Eu sabia E vocês Foram jogar Futebol Em tal lugar Né É Mas Ninguém te Chama Porque tu Não vai Mesmo Ah Então Tá certo Só andam Junto Aqueles que Estão de Acordo Não é Irmão Então Cadê os Jovens Da igreja Batista Você esbarra Com eles Por aí Cara No chão Decepcionados Da vida Frustrados Uns Uns Se iludindo Claramente Que nós Estamos Vendo Que não Vai Lugar Nenhum Com Ideias Humanas E etc etc Ora Eu pegava As informações Da Bíblia O que eu lia Enquanto eles Estavam jogando Seus futebóis Eu pegava As informações Da Bíblia E fui jogando Para dentro De mim Fui jogando Para dentro De mim Chegou Uma hora Que Deus Começou Um mover Num negócio Chamado É Depois dessa Tradicional Veio a igreja Renovada Veio um mover Chamada igreja Renovada Aí tinha visões Tinha profecias Eles ouviam Uma profecia Ah Não acredito Nisso não Eu ouvia Eu dizia Esse negócio É de Deus A base Que tinha Dentro de mim Permitia Aceitar Aqueles alicerces Eles diziam Não Isso não é de Deus Não Língua estranha Que nada Língua estranha Ninguém entende nada Língua estranha Que objetivo Deus tem O que acontece Com isso E eles iam Rejeitando Porque não tinham Base Você precisa De base Vamos construir Um prédio Vamos começar Por onde Que ferro Nós vamos usar Qual o tamanho Da sapata Vamos ligar Uma coluna Na outra O que nós vamos fazer Qual a previsão Quantos andares Tudo depende Da Base Se não vai chegar No meio Do prédio A gente vai dizer Assim Esse negócio Aqui Está rachando Aqui Está rachando Ali É melhor A gente parar Para você Receber O peso Da revelação Meu irmão Você tem Que ter base E as nossas Experiências Começam de forma Muito simples Começa com Leitura Com oração Aí vão surgir As grandes Experiências Da nossa Vida Você precisa Criar Dentro de você Bases Se não Daqui a pouco Deus vem Com uma mensagem Diferente E você diz assim Não, não é Deus Não Isso não é Deus Não Não foi o que Israel fez Jesus leu O pergaminho Tal Ó Mudou a dispensação Hoje se cumpriu Essa escritura Diante dos olhos De vocês Como é que é? Esse cara é maluco Só o Messias Poderia dizer Um negócio desse Ué, mas ele não é O Messias Eles não estavam Esperando o Messias Só que eles estão Esperando o Messias Sem base Suficiente Para reconhecê-lo João diz Nós vimos A sua grólia Como a grólia Do unigênito Do pai Mas a multidão Gritou Crucifica Qual a diferença? Base 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 vem com Comunhão com Deus Vem com leitura Profunda Eu sempre digo Nós temos 66 livros E você ainda acha Alguns estúpidos Que pensam Que são evangélicos Que dizem assim Não, eu não gosto De ler Bíblia não Tá dizendo Eu não sou crente O cara que não gosta De ler Bíblia Ou pelo menos Ouvir Bíblia Ele pode até não gostar Mas usa o recurso E vai ouvir Bíblia Agora se ele despreza Esse não é crente Esse é só um palhaço Desfilando por dentro Das igrejas Sem conhecimento De Deus Sem leitura Bíblica Oh meu irmão Eu te dou Eu te dou A jaca ungida E tu vai comer Te dou A caneta ungida E tu tá Te dou A vassoura ungida E você sai voando Sem conhecimento Bíblico Meu irmão Não foi Sem conhecimento Bíblico Que nós batemos Cabeça Pro Tranca Rua Pra Marinha Mulambo Não foi sem conhecimento Bíblico Que nós adoramos Os bonecos Demoníacos Do catolicismo Não foi sem conhecimento Bíblico Que nós rezamos Missas por mortos E acendemos velas Na pedreira Aí hoje o camarada Vem pra igreja E continua Sem conhecimento Bíblico Aí ele cai aonde? Dentro de uma universal Aí ele continua Caminho do inferno Né? Servindo os demônios Da maçonaria Então meu irmão Você precisa ter Base É sobre a base Que Deus se manifesta Estas bases Deus vai soprando Pra nós Ao longo Da nossa caminhada Cada dia Deus joga Uma gotinha Cada dia Deus joga Uma gotinha Se nós negligenciarmos Essas gotinhas E gotinhas Elas nunca virarão Riacho Nós vamos sempre Estar vivendo Naquela gotinha 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 Que chega uma hora Que não é suficiente Moisés tem algo Tão forte Dentro dele Que ele chega ao ponto De dizer assim Pra Deus Deus Mostra-me tua face Deus Mostra-me tua face Irmão Tem que ter base Muito forte Senão você Não encontra É Suporte Dentro de você Convicção Pra dizer Certas coisas A fé Ela é Fundamentada E a fé Vem Por ouvir E ouvir A palavra De Deus Então Observa Aqui em Êxodo Capítulo 3 Que diz Que apacentava Moisés O rebanho De Gerto Seu sogro Sacerdote De Midian Levando O rebanho Para o lado Ocidental Do deserto Chegou ao monte De Deus A Horebe Apareceu-lhe o anjo Do senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés Olhou Eis que a sarça Ardia no fogo A sarça não se consumia Então disse Consigo mesmo Irei para lá Verei essa grande Maravilha Porque a sarça Não se queima Vendo o senhor Que ele se voltava Para ver Deus Do meio da sarça O chamou e disse Moisés Moisés Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegues Para cá Tira as sandálias Dos pés Porque o lugar Em que estás É terra santa Disse mais Eu sou o Deus De teu pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó Moisés Escondeu o rosto Porque temeu Olhar para Deus Irmão Olha como Deus Trabalha na vida De Moisés Lá no Egito Lá no Egito O que que Deus fez Fez Moisés Ser entregue A própria Mãe Para ser criado Me parece Até os cinco anos De idade Eu não sei Mas até uma certa idade Idade suficiente Para que esta mãe Sabendo que Daqui a pouco Ele ia ser levado Para os palácios De Faraó Ela incutiu Na cabeça dele A grandeza Do Deus de Israel Quando Deus Se manifesta Moisés Eu sou o Deus Sabe qual é? Essa base Que está dentro De você aí Eu sou o Deus Dele Dos teus pais De Abraão De Isaac Jacó Imagina quantas vezes A mãe de Moisés Não repetiu essa história Para ele Do Deus de Abraão De Isaac De Jacó Aí Deus se manifesta Em cima disso Tem mais Quando Moisés Foz do Egito E chega A Midian Vamos assim dizer Coincidentemente Ele vai parar onde? Ele vai parar Na casa De um homem Que era Sacerdote Do Deus Altíssimo Gétor Seu sogro Lá vem Base Sobre Base Lá vai Moisés Se fortalecendo Imagina o que esse homem Não ouviu Desse sacerdote Os anos Que ele ficou Ali pastoreando Até que De tanto Ele ouvir E ver Gétor Ministrando As coisas De Deus E tal Tal A Bíblia diz Que de tempo Em tempo Vinha Uma multidão Ali Se reunia Onde Gétor Estava Você acha Você acha Que Gétor Morava Sozinho Naquele fim De mundo Moisés Tem base Daqui a pouco A base De Moisés Está fortalecida Suficientemente Pelo Deus De seus pais Que a sua mãe Contou Pelo que Gétor Tem contado Aí daqui a pouco Moisés Está no campo E vê a sarsa Você quer ver a sarsa Que base Você tem Para ver a sarsa Aí Deus Fala com Moisés Moisés Você quer Ouvir Deus Que base Você tem Para ouvir Deus Entende Que tem gente Que diz assim Eu queria Tanto ouvir A voz de Deus E eu te digo Deus queria Tanto falar Contigo O que que falta Então Se eu quero Ouvir Deus Se ele Quer falar Comigo O que que falta É o mistério Irmão Falta a base Deus Para se manifestar E para nós Compreendermos Para nós Discernirmos Para nós Entendermos Para nós Obedecermos E a manifestação De Deus Não se tornar Vã Precisa de base Acredite No que eu estou Te dizendo Precisa de base Na época Da tal Da igreja Renovada A igreja Que apareceu Com uma visão Além do Tradicionalismo Na época Dessa igreja As pessoas Diziam assim Vai ter uma reunião Em tal lugar Opa Vou nessa Aí chamavam Os irmãos Da igreja tradicional Não, não, não A doutrina Batista Me satisfaz Plenamente Ah, satisfaz? Então tá, tchau Satisfaz mesmo? Por que que eles Hoje estão desviados? Por que que tantos Foram para o homossexualismo? Por que que tantos Morreram Das fatalidades Da vida? Por que que tantos Ficaram deficientes Por causa de acidentes De trânsito? Por que que toda Essa catástrofe Aconteceu sobre eles? Porque aquela doutrina Não satisfazia a ninguém Só os cegos mesmo Então, meu irmão Tem que ter base Para que Deus Se manifeste Nós já pregamos Alguma coisa Sobre isso Agora Aí vem Deus Traça a vida De Moisés Desde o Egito Até o deserto Na sarça Dá a ele Sinais Fortifica-o De uma maneira Muito gloriosa Depois de toda A base Que tem Na vida de Moisés Agora Moisés Eu tenho para você Uma Missão E quantos De nós Não quer uma missão? Mas vamos analisar Friamente Deus dá missão A alguém que não tem base? Ah pastor Deus para Amós Amós deu Amós disse que não era profeta Não era filho de profeta Era boiadeiro Cultivador de sicômodos É mesmo Você acredita que foi simplesmente assim Lá está Moisés Lá está Amós Empurrando seu boi Deus vem e diz assim Oh vai profetizar ali para mim Por favor Não existe isso Não existe isso Quer ver como existe uma questão Para recebermos a missão É necessário Uma base E é uma base poderosa Nós vimos Moisés Nós vimos Josué Que esteve ali Aos pés De Moisés Durante muito tempo Aí Deus fala com Josué Josué Meu servo Moisés é morto Levanta-te Disponte Porque tu farás este povo Herdar a terra Que eu jurei A seus pais Que eles daria Mas quem era Josué O braço direito De Moisés Não era alguém qualquer Não era alguém perdido No meio da congregação É alguém que está Caminhando com estrutura Dentro de si Todas as rebeliões Todas as situações Josué está lá Do lado de Moisés Aí daqui a pouco Josué está lá Buscando ao Senhor Aí ele vê alguém Perto de si Ele saca da espada És tu dos nossos Ou dos nossos inimigos Se for dos inimigos Vai cair agora Aí o anjo Disparece Não Eu venho antes Como príncipe Dos exércitos celestiais Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Em que tu pisas É terra santa Como é que é? Tirar a sandália Dos meus pés? Ah Esse aí Não é outro Senão o Deus de Moisés A mesma base Que estava na vida De Moisés Opa É na minha Tirou E ali recebeu a mensagem Cerca Jericó Acaba com ela Então meu irmão Outra coisa Além de Josué Gideão Vai nessa tua força Varão valoroso Minha força O que foi feito Das Maravilhas Que os nossos pais Nos contaram Lá tem uma base Dentro do homem Uma base Que não está sendo Lá o suficiente Mas é um princípio Para a operação De Deus Ele não podia Ir a canto Algum Com aquela base Porque ele não Tinha direção Mas agora O anjo Vem O anjo do Senhor Que é o Senhor Jesus Se manifesta Para ele E dá a ele Uma direção Fundamentado Justamente No que ele diz O que foi feito Das maravilhas Que os nossos Pais nos contaram Ele não está Descredibilizando As maravilhas Ao contrário Pelo fato De falar Significava Que ele cria Ele só está Questionando Poxa esse Deus Tão maravilhoso Por que que ele Não faz alguma coisa Por que que ele Não nos livra Desses Midianitas Dessa aflição Dessa angústia Desses assassinatos Ele tem isso Dentro dele E a quem o anjo Se manifestou A ele Jesus chega lá Em João Capítulo 11 Diante Quando entra Na cidade Como era o nome Da cidade Onde Lázaro Morreu Betânia Jesus entra Em Betânia Aí vem Maria O encontro de Jesus Ou Marta Marta Aí Chega lá Senhor Se tu estivesse Aqui Ah Meu irmão Não teria morrido Ah Ela tem uma base Dentro dela Não tem Ela não tem Uma base Dentro dela Ela tem Uma base Irmão Ela tinha Certeza Que se Jesus Estivesse ali O irmão dela Não teria morrido Ela tem uma base Claro que ela tem Uma base Apesar de tudo Apesar da gente Exigir que a base Fosse maior Mas ela tem Uma base Aí vem Jesus E diz pra ela Eu não tenho Dito pra você Que se tu creres Tu verás A glória de Deus Onde você sepultou ele Eu disse pra você Que se tu creres Tu verás A glória de Deus E tu tá Demonstrando Que crê Porque você está Dizendo que se eu Estivesse aqui Ele não teria morrido Quem tem base Recebe mais Ou seja Quem tem Ser-lhe-á Dado Quem não tem Até o que tem Ele será Tirado Tu tem base Já que tu tem base Aonde vocês colocaram ele Tá Tira a pedra Lázaro Vem para fora Ela viu a glória De Deus Ou não viu a glória De Deus Mas porque ela tinha Uma base Uma base De que Ela guardou As palavras De Jesus Ela guardou As operações De Jesus E ela guardou De tal maneira Que ela falou Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Estaria vivo Essa enfermidade Que o levou A morte Se tu estivesse aqui Não teria levado Tu és maior que ela Ela só não poderia Imaginar Que o Deus Que tem uma gota Para derramar Também tem rios Só isso Que ela não imaginou Mas quantas vezes Nós não somos Que nem ela Então Acredite Acredite Você precisa De bases Fortes Para ver A glória De Deus E Dependendo Da sua Intenção Dependendo Dos seus Projetos Em uma Construção Você vai Fazer a base Cada vez Mais forte Você sabe Quantas colunas Nós temos Lá embaixo Desse prédio Aí Temos Oito colunas Interligadas Com distâncias De três metros Uma para outra Oito colunas Com buracos Que chegam De oitenta A um metro De largura Com ferragens Incríveis E pacotes E pacotes De cimento E concreto Ligados Com ferro De três oitavos Uma base Na outra Por quê? Porque a nossa intenção Era fazer algo forte Algo sólido Algo confiável Algo para ficarmos Com a cabeça Tranquila Então Preparamos Uma base Embaixo Para podermos Ir Para cima Qual o seu objetivo No evangelho Meu irmão O que você pretende Do evangelho? Ah pastor Eu ainda quero ver Os mortos Ressuscitarem Com qual base? Eu ainda quero pregar Para todas as nações Maravilha Com qual base? Eu ainda quero ser Um mestre Da palavra Do Senhor Jesus Eu quero ensinar Eu quero rasgar o verbo Eu quero não temer A própria morte Eu quero eu mesmo Botar minha cabeça Na bandeja Com que base? Não esqueça de uma coisa O seu desejo Não significa que Vai ser assim Porque quantos já estiveram Com o desejo Diante desta obra E depois voltar atrás? Quantos já desistiram No caminho? Judas É só um exemplozinho Mas o próprio Paulo Fala de gente Que o abandonou Durante as suas viagens Então meu irmão Só mais um detalhe Que eu quero É lembrar de Jeremias Para você ver Como Deus Deus se preocupa Em nos dar detalhe Para construirmos Dentro de nós Bases A nossa vida De igreja Não pode ser O que os nossos irmãos Na dispensação passada Fizeram Ou seja Trabalho Família Sobrou um tempinho Hoje dá para ir na igreja Eu vou Quando não dá para ir na igreja Eu nem vou Porque a igreja Não é o mais importante Não é verdade? Eu conheci um seminário Uma vez eu achei aquilo Veja bem Eu achei Que eles estavam Até falando certo Por que? Porque eu não tinha base Hoje eu vejo Que o que eles estavam falando Para mim É uma abominação Em um seminário Cristão As pessoas Estavam dizendo assim Irmão Você tem que colocar Deus Em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Agora Em segundo lugar Você tem que colocar A família E em terceiro lugar Te sobrando o tempo Quando você puder Irmão Exatamente assim Como eu estou falando Para você Quando você puder Te sobrou o tempo Em terceiro lugar Aí você coloca A obra de Deus Você está pensando Que eu estou brincando Com isso aqui? Você está pensando Que eu estou aqui Ocupando espaço? Eu ouvi isso Eu falei É Tem sentido Quando eu cresci Eu falei assim Caramba Como é que nós Precisamos Ter comunhão com Deus Para não ouvir Essas besteiras E achar que Um negócio desse Isso é uma blasfêmia Tem sentido Isso não tem sentido Não tem lógica Ninguém coloca Deus em primeiro lugar Colocando a sua obra Em terceiro Como é que eu posso Separar Deus Da sua obra? Que papo é esse? Que loucura é essa? Dentro de um seminário Na zona sul Ministrando para vários Jovens E outra coisa Que negócio é esse De Obra de Deus Abaixo da família Que isso? Quem foi que disse isso? Primeiro que não se pode Separar Deus Da sua obra E outra Eu coloco A obra de Deus Abaixo da família? Como é que fica A escritura que diz Amarás Ao Senhor Teu Deus De todo o teu entendimento De toda a tua alma Amarás a Deus Sobre Sobre Todas as coisas Vai buscar Vai buscar o reino De Deus E a sua justiça Em Primeiro lugar Irmão A família Tem que estar aqui Envolvida na obra E envolvida com Deus Isto é família Porque Jesus falou A minha família São os que fazem A vontade do meu pai Então Se a família Faz a vontade do pai Ela está envolvida Na obra E automaticamente Ela está com Deus Mas essas Besteiradas Meu irmão Eu ouvi Eu fui bombardeado Com isso Agora Voltando aqui Para Jeremias Para você ver Como Deus Criou uma base Quando Deus Se manifesta Jeremias Pela primeira vez Pelo menos A primeira vez Que nós temos O registro bíblico Jeremias Diz assim Para ele Ah Senhor Jeová Eis que eu sou Uma Criança Então Jeremias É uma Criança Quando Deus Se manifesta Para ele Só que Quando Jeremias Começa a pregar Ele já está lá Com seus Vinte E poucos Anos Então Deus vem Se manifestando Para Jeremias Desde que Ele era Uma Criança Para que ele Pudesse ser Aquilo que Nenhum outro Pôde se comparar Você Você já Viu Algum Profeta Na porta Do Templo Colocando A sua Vida A risco De Morte O que Vocês Vem fazer Aqui Dentro Viemos Adorar O Senhor Ao Senhor Aqui Nesse Templo Vai Limpar As mãos De vocês Manchada De sangue Olha As viúvas E os Orfãos Que estão Clamando De dores E de fome Por causa Do mercenarismo De vocês Vocês Enganam A nação Vocês São Uma Raça De Víboras Você Acha Que Qualquer Homem Consegue Ir Para Porta De Um Templo E Falar Isso Jeremias Vem Sendo Preparado Desde Que Ele Era Uma Criança Para Agora Com Vinte Poucos Anos Ele Poder Estar Na Porta Do Templo Irmão Não Acontece Nada Da Noite Para Dia Deus Não Se Manifesta Ninguém Sem Base Não Existe Construção Sem Base Um Ministério Forte Sólido Tem Que Ter Base Forte E Essa Base Vem Por Joelhos Calejados Front Lá No Chão Como A Bíblia Dispõe Teu Rosto Em Terra Que Haja Esperança Tem Tempo Para Bíblia Vai Passear Deixa O Banco Para Outro Isto É Cristianismo Tem Que Ter Base Se Não Tiver Base Não Terá Manifestação De Deus A Igreja Não É A Sobra A Igreja É O Principal Quanta Gente Quanto Cristão Está Projetando Seus Filhos Para Serem Engenheiros Para Serem Advogados Para Serem Professores Quantos Cristãos Estão Fazendo Isso Mas Tu Não Vê Raramente Se Pensa Em Um Cristão Que Esteja Preparando Seu Filho Para Ser Um Sacerdote Para Os Cristãos E Pergunta Qual O teu Projeto Qual O teu Sonho Para A vida Do teu Filho Não Meu Filho Vai Ser Um Médico Ah É Tá Certo O que Você Quer Para O teu Filho Vai Ser Um Engenheiro Da Constituição Civil Mandadores Eu Estou Mentindo Ou Só Eu Que Ouço Isso Não Tem Base Irmão A Igreja Não É A Sobra A Igreja Não É A Sobra Nós Não Podemos Tratar Deus Como A Sobra Se Eu Não Tenho Tempo Para Alguma Coisa Tem Que Ser Para Qualquer Coisa Lá Do Mundo Mas Para Deus Tem Que Tem 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 Gente Que Diz Que Não Tem Tempo Para Nada Não Tem Tempo Para Nada Eu Já Falei Nisso Aqui Camarada Assiste Três Novelas Por Dia E Diz Que Não Tem Tempo Para Nada Como Não Tem Tempo Para Nada Quem Assiste Três Novelas Por Dia Tem Tem Tempo Para Tudo Só Que O Diabo Jogou A Novela Lá Para Roubar O Tempo Do Camarada Aí Ele Não Tem Tempo Para Aprender A Bateria Um Violão Um Contrabaixo Ele Não Tem Tempo Para Aprender Um Photoshop No Computador Ele Não Tem Tempo Para Trabalhar Uma Edição De Áudio Ele Não Tem Tempo Para Estudar Para Pegar Uma Videoaula Na Internet Por Que Porque Ele Tem O Horário Sagrado Da Sua Novela Ou Sei lá De Que Claro A Base Vem Aqui Leitura Oração E Com Isso Tudo Você Vai Achar Uma Coisa Muito Importante A Humildade Quando Você Acha Isso Aí Você Vai Ver A Mão De Deus Como Ela É Poderosíssima Quando Você Tem Base Você Aceita Revelação Muitas Vezes Deus Nos Dá Base Sabe Como Em Sonhos É Ele Nós Mais Ninguém Operações Que Ele Faz Que Nós Muitas Vezes Nem Entendemos Dentro De Nós Mas Lá Está Deus Agindo Então As Vezes Deus Traz Uma Revelação Como Por Exemplo Trouxe A Revelação De Jesus Para Israel Mas Eles Não Aceitaram As Vezes Na Nossa vida Pessoal Deus Vai Falando Várias Coisas Vai Acrescentando Revelações E Revelações E Nós Vamos Negligenciando Por Exemplo Teve Uma Uma Um Mover De Deus Lembra Daqueles Dentes De Ouro Que Aconteceram Aí Na Sociedade Mas Como Teve Gente Questionando Aquilo E Eu Na É Pela Misericórdia De Deus Já Tinha Alcançando Um Pouquinho Da Realidade De Que Deus Não É Meu Escravo Nem Tem Que Fazer Só O Que Eu Entendo Sabe Meu Irmão Deus Não É Nosso Escravo Nem É Obrigado A Fazer O Que Eu Entendo Ele Faz O Que Ele Bem Quer Se Eu Quiser Saber Se Foi Ele Eu Vou Lá Dobro O Joelho Boto A Cara No Chão E Pergunto Aí Eu Vou Ter Resposta Mas Eu Vi Muita Gente Criticando É Na Igreja Tal Fulano Diz Que Recebeu Dente De Ouro Isso É Uma Brasfêmia Aonde Que Deus Vai Fazer Um Negócio Desse É Eu Também Pergunto Aonde Que Deus Vai Ressuscitar Um Morto Que Loucura Aonde Que Deus Vai Fazer Nascer Uma Perna Num Paralítico Num Cidadão Que Nem Perna Tem Aonde Que Deus Vai Curar Um Cocho Um Aleijado Um Cego De Nascença Isso É Loucura Muito Pior Do Que Alguém Receber Um Dente De Ouro Na Boca Aí Os Cristãos Consagrados Né Abençoados E Espirituais Não Isso É Uma Brasfêmia Isso É Uma Mentira E Eu Perguntei Eu Perguntei A Muitos Nessa É É Irmão Você Já Orou Sobre Isso Que É Isso Irmão Orar Uma Coisa Dessa Nem Precisa Ah É Se Eu Não Preciso Orar Então Eu Já Sou Deus Porque O Único Que Não Precisa Orar É Deus Uma Vez Aqui Nesse Ministério Eu Confesso Que Ainda Não Alcancei Entendimento Suficiente Para Isso Até Hoje Não Mas Deus Mostrou Um Anjo Sentado Num Banco De Cabeça Baixa Com a Mão No Queixo De Cabeça Baixa E Aquele Anjo Sentado Mas O que Ele Está Fazendo Ele Está Orando Falei Os Anjos Oram Eu Não Tenho Esse Entendimento Ainda Mas Foi Um Fato Que Impactou A Minha Vida Tá Então Se Até Os Anjos Oram Eu Vou Me Deparar Com Situações E Não Vou Orar Se Jesus Falou Clama A Mim E Responder Te Anunciar Te Coisas Grandes E Firmes Que Tu Não Sabes Existem Coisas Que Eu Não Sei Mas Eu Vejo A Situação Eu Digo Não 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 creio Nisso Não Pode ser Mais uma Coisa Que Eu Além Além Deus Nos Dá Revelações Ele Nos Dá Novas Revelações Além Daquilo Que Nós Já Temos Como Base Que Todo Dia A Gente Caminha E Tal 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 Além Dessas Coisas Ele Nos Dá Novas Revelações Ou Seja Coisas Que Nós Muitas Vezes Não Compreendemos Mas Existe Em nós Base Para Pelo Menos Dobrar Os Joelhos E Perguntar A Deus O que Procede Dele E o que Não Procede Amém Então Nós Vamos Dar Uma Paradinha E Já Já A gente Volta